E autoridades americanas estão em alerta depois que três pessoas foram mordidas por tubarões em praias dos Estados Unidos. A praia estava cheia por causa do feriado da independência americana quando a polícia do Texas informou sobre o ataque de tubarão. Duas pessoas foram mordidas e precisaram de atendimento médico ainda na areia. Uma delas sofreu ferimentos graves na perna. Autoridades acreditam que os ataques foram feitos pelo mesmo tubarão. O sogro de uma das vítimas disse que tudo foi muito rápido e que quando se virou o animal não estava mais lá. No mesmo dia, uma terceira pessoa foi atacada na Flórida. Um homem de 21 anos foi levado para o hospital com ferimentos no pé. Autoridades do Texas afirmaram que ataques de tubarões em praias do estado são extremamente raros. Já aqui na Flórida, as ocorrências têm aumentado. No mês passado, três pessoas ficaram feridas no mesmo dia. No ano passado, foram 16 ataques de tubarões em praias da Flórida. Imagens impressionantes dos animais perto dos banhistas têm surgido com frequência em redes sociais. No Texas, autoridades têm usado drones e helicópteros para tentar localizar tubarões que estejam próximos das praias.